Tá louco o que é esse moleque? É o menino da NASA? TG Beats? Gigi Patrick Muniz, mestre de um merda de ralda A LKSR, o cara é filha de fim Depois de meia noite, ela brota na minha treta Pra fumar maconha e tomar pica na buceta Vamos foder na onda, espirra, lança perfume, fica de quatro agora E toma buceta Toma buceta Toma buceta Sem desespero Sem te mexer Sem desespero Sem te mexer F Tovo, foca com as puto aí embaixo da travessão F literally, foca com as puto aí embaixo da travessão Depois de meia noite, ela brota na minha treta Pra fumar maconha e tomar pica na buceta Vamos foder na onda, espirra, lança perfume Fica de quatro agora E toma Vuk, 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 Vuk Sem desespero, sem te mexer Sem desespero, sem te mexer Boca, Boca, Capotão e Tão Embaixo, eu tô travessando